INSS anuncia nova mudança agora para todos os segurados do INSS me acompanha aqui que tem alguns segredos que eu vou compartilhar com vocês e que eu mesmo fui tentar acessar não consegui acessar essa nova possibilidade mas aí depois eu consegui vou compartilhar com vocês para que vocês também tenham acesso a essa informação sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal eu espero que vocês estejam bem Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo vou fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito não é inscrita aproveite essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias ficar por dentro de tudo que está acontecendo para poder correr atrás dos seus direitos e é claro peço que vocês compartilham essa informação agora para poder ajudar aqueles que não são inscritos nesse canal então compartilha no seu facebook instagram telegram lista de amigos do whatsapp já deixa aquele like aquele joinha da confiança e acima de qualquer coisa se você tiver qualquer dúvida ao final desse vídeo por favor deixe o seu comentário que é de extrema importância atualmente aposentados pensionistas beneficiários de auxílios pagos pelo instituto nacional do seguro social vão poder se beneficiar dessa situação conforme uma nota da previdência social só para nós temos uma ideia 6 milhões 796 mil e 60 pessoas estão nesse momento nessa situação esses números são de outubro de 2023 essa informação ela saiu agora no finalzinho de outubro tem alguns cuidados também vou trazer para vocês rapidamente sobre esses cuidados então fica comigo que o vídeo é importante vale super a pena e mais uma vez gratidão a todos a todos que nos acompanha para você que não conhece o canal desde 2005 eu trabalho ajudando as pessoas a conquistarem seus direitos eu trabalho em escritório de advocacia e criei esse canal para poder ajudar a todos então a situação nss anunciou uma importante mudança que afeta diretamente os beneficiários essa alteração desrespeito a taxa de juros de empréstimo consignados mais precisamente no valor do teto permitido as informações sobre a novidade foram publicadas no diário oficial da união você que é beneficiário do INSS está considerando a possibilidade portanto de contratar um empréstimo é fundamental que você esteja por dentro dessas mudanças a principal mudança eu vou trazer para vocês vou deixar para o final já vou revelar esse segredo aqui no início para você que tem um aplicativo meu INSS instalado no seu aparelho celular você vai tentar acessar aqui o meu INSS vai dar para ver aqui você vai tentar acessar e não vai constar essa mudança mas vamos primeiro aqui para o segredo você vai entrar ali na loja de aplicativos do seu aparelho celular vai procurar por meu INSS não existe outro é meu INSS tá vai estar buscando e aí que você vai fazer você vai clicar para atualizar o seu aplicativo exatamente isso você vai estar atualizando o seu aplicativo eu vou deixar o que aqui o meu atualizando ao final desse vídeo juntos nós vamos dar uma olhadinha que como que ficou essa situação nova porque é nova vocês vão ver que não é preciso mais tanto trabalho se não se surpreender com essa novidade eu peço para vocês compartilhe mas a questão aqui quando vai instalando aqui atualizando na realidade ou para você que está instalando também então loja oficial seja da Google né seja da da de outra empresa daí ou essa e no caso sempre lojas oficiais não existe outro aplicativo outro aplicativo tem que ser sempre aplicativo oficial do governo federal então você vai estar instalando o meu INSS uma vez instalado o meu INSS INSS de cara você já vai ter ali essa nova opção vou colocar na tela para vocês então vamos lá recentemente uma importante mudança que impactou diretamente aqueles que buscam empréstimo consignado do INSS é o valor máximo que pode ser cobrado de juros para esse tipo de empréstimo que já era objeto de atenção e sofreu uma alteração muito significativa anteriormente 1,91% a taxa máxima agora ela foi reduzida se 1,98 era menor do que tínhamos lá na pandemia agora nós vamos ter 1,84% no entanto vale destacar que essa nova taxa se aplica somente ao empréstimo com desconto direto lá na folha de pagamento uma distinção ou seja uma diferença relevante deve ser feita em relação ao empréstimo utilizado por meio de cartão de crédito consignado cartão de crédito nesse caso nesse caso a taxa de juros passou para um aumento saiu de 2,38 para 2,73 portanto fica evidente a importância de estar plenamente informado sobre as diferenças entre os dois tipos de empréstimos antes de optar por escolher por qualquer um deles então vamos lá com o signado do INSS diminuiu 1,91% para 1,84 agora empréstimo do cartão de crédito aumentou 2,38% para 2,73% tem que tomar muito cuidado a decisão de implementar essa mudança partiu da onde? do Ministério da Previdência Social que justificou a redução das taxas como uma resposta na diminuição de 0,5% da taxa Selic isso significa que as taxas de juros para empréstimo consignado estão alinhadas com as mudanças do mercado a oscilação da taxa Selic que influenciam diretamente no mercado financeiro portanto ao considerar a contratação de empréstimo junto a instituições financeiras aos bancos é essencial examinar cuidadosamente os termos e condições de contrato é importante ter em mente que todas as instituições financeiras devem respeitar rigorosamente o limite máximo de juros estabelecidos para empréstimo com desconto em folha de pagamento do INSS proporcionando maior segurança e transparência aos beneficiários do INSS que buscam essa modalidade de crédito então a mudança nas taxas de juros do empréstimo consignado determinada pelo Ministério da Previdência girou um debate significativo no cenário financeiro enquanto a medida foi instituída pelo INSS as instituições financeiras não receberam a notícia com grande festa, entusiasmo os representantes desses bancos, dessas instituições eles argumentam que a taxa básica estabelecida não abrange todos os custos que o banco tem ao buscar atrair clientes para o empréstimo consignado esse ponto de vista foi discutido em detalhes durante a última reunião do Conselho Nacional de Previdência Social que é quem decide quanto fica essa taxa que na realidade é uma proteção para os beneficiários do INSS uma tentativa de encontrar um meio termo para poder agradar a todos os representantes dos bancos pediram uma discussão que fosse tema e foi adiada essa discussão no entanto, o Ministério da Previdência decidiu manter as mudanças na taxa agora no finalzinho do mês de outubro valendo para novembro de 2023 a justificativa apresentada foi que alguns bancos já vinham aplicando taxas ainda mais baixas que as estabelecidas pelo governo tem banco cobrando 1,5% abaixo dessa taxa agora recente de 1,84 então não há por que outros bancos não aceitarem além disso, vale destacar que as ofertas de empréstimo consignado apresentadas com aumento significativo em setembro um crescimento de 23% atingindo um expressivo número de 57 bilhões de movimento isso mostra que o setor não sofreu prejuízos também com as mudanças de juros não trouxeram prejuízos para o setor no entanto é importante ressaltar aqui que agora a próxima reunião do Copom não garante necessariamente novas taxas de juros em empréstimos consignados a situação permanece sujeita a observação de análise contínua com as instituições financeiras e a previdência social acompanhamento de perto aí feito das instituições financeiras dos bancos pelo Ministério da Previdência para saber essas situações a questão aqui que é essa mudança atualmente os aposentados e pensionistas que pegam dinheiro emprestado como disse a vocês nós temos empréstimos que está em torno de R$ 4.940 é a média de empréstimos o valor que é pego no ano passado 2022 o valor médio para empréstimos era de R$ 6.241 e R$ 7.782 respectivamente são números apresentados pelas instituições financeiras o número de segurados incluindo beneficiários de auxílios pagos como benefício de prestação continuada o BPC foi o maior registrado desde 2018 vamos lá a grande novidade eu peço que vocês confiram vou precisar olharem aqui na tela agora vou tentar colocar para vocês então foi lá no meu INSS não viu essa novidade então atualize na sua loja de aplicativos o seu aplicativo meu INSS porque foram muitas as mudanças não só relacionadas ao consignado mas também a solicitação de benefícios e tudo isso vai aparecer na tela principal na primeira tela quando você abre o aplicativo então para conferir agora as taxas de empréstimo consignado escolher qual a melhor que cabe no seu orçamento basta acessar o meu INSS então não é necessário senha e login e senha olha a grande novidade aqui como eu disse a todos o INSS está anunciando uma novidade agora para todos os segurados do INSS não é mais necessário login e senha na parte de baixo da tela vai aparecer um ícone escrito taxas de empréstimo consignado selecione veja bem aqui a dica o segredo para vocês não está aparecendo no seu aplicativo ou você reinstala desinstala instala novamente ou vai lá na sua loja de aplicativos e manda atualizar o meu INSS cuidado com o aplicativo de terceiros apenas utilize canais oficiais do governo então em seguida você vai abrir a aba taxa de empréstimo consignado com relação a banco e respectivos juros do empréstimo você vai ter uma relação de tudo para que serve isso? para você que está precisando desse dinheiro de urgência para você que tem um valor alto está pagando um cartão de crédito cheque especial ou empréstimo pessoal com valores altos você pode estar fazendo um consignado com taxa de juros de 1,84 também dentro do banco aqui 1,5% para estar pagando essa dívida com taxa de juros menores então também a portabilidade você vai ver o seu banco está com a taxa de juros lá em cima tem um aqui com a taxa de juros mais baixa você pode estar utilizando disso também pedindo a mudança para outro banco a portabilidade então em seguida você vai abrir a aba em relação ao banco respectivos juros de empréstimo ao lado estão relacionadas as taxas para a modalidade de cartão de crédito consignado e a utilização do cartão consignado do benefício mas ela só vai aparecer quando a instituição oferece esse tipo de crédito aqui para consignado do INSS cartão de crédito cartão consignado só se a empresa oferecer também aposentados e pensionistas e beneficiários do BPC podem pagar o empréstimo consignado em até 7 anos 84 meses é preciso lembrar no entanto que quanto maior o prazo menor será o valor da parcela mas vale ficar atento a variação da taxa ou melhor das taxas e também o custo efetivo total do empréstimo para não comprometer a renda com o valor além do necessário tem outros cuidados aqui o Ministério da Previdência reforça que os interessados não devem aceitar a primeira oferta de empréstimo os aposentados e pensionistas são ótimos devedores porque não são demitidos não perdem o salário a disputa do mercado por essa parcela de clientes é muito grande então faça uma pesquisa e compare as propostas para decidir a melhor que lhe atende vale destacar que existe até material educativo no próprio aplicativo meu INSS fala sobre educação financeira você pode procurar ali também outro cuidado a ser tomado é que nenhuma instituição financeira pode contratar o crédito consignado por telefone então volto a repetir não existe contratação de empréstimo consignado do INSS por telefone compartilhe essa informação agora nós estamos aqui próximo do fim do ano de 2023 e muitas pessoas não tem essa informação sempre que existir um contato escrito e a assinatura do consumidor é real isso é obrigatório então sempre deve haver o contrato por escrito e a assinatura do consumidor mais uma vez mais um cuidado não existe contrato de empréstimo consignado por telefone isso acabou então verifique a taxa de juros dados da conta número de parcelas e se há multas e quando elas são cobradas o ministério da previdência social reforça que para fazer simulações e garantir a contratação não é preciso pagar nenhum valor como forma de adiantamento mais uma vez informação importantíssima para vocês compartilhem para fazer qualquer simulação contratação de empréstimo não tem que adiantar nenhum valor não se paga nada essa cobrança antecipada é proibida e sempre que você se deparar com ela tem que denunciar no PROCON que é o programa de proteção e defesa do consumidor responsável procure o PROCON da sociedade onde eu vou achar o PROCON vai na prefeitura vai na assistência social pergunta PROCON ou então dá um Google com o nome da sociedade tenta achar o endereço ou o telefone então não existe cobrança antecipada vou pedir para vocês compartilharem essa informação então a partir de agora você não precisa mais de senha e login do meu INSS para poder estar acessando as informações referentes à taxa de juros das instituições financeiras relacionadas ao empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento do INSS uma novidade que começa agora no início do mês de novembro finzinho de outubro agora no início do mês de novembro de 2023 você não precisa mais colocar a senha e login basta acessar o site o aplicativo o INSS clicar ali nas taxas de empréstimo consignado você vai ter todas as informações nome do banco taxa de juros que eles cobram para você poder escolher a melhor opção ou então buscar sair daquela opção que não é mais tão vantajosa para vocês combinado? peço que vocês compartilhem essa informação vai ajudar milhões de beneficiários do INSS assim como esse canal já ajudou milhões de pessoas você pode fazer a sua parte também compartilhando os vídeos nas suas redes sociais vou pedir que você deixe aqui as suas dúvidas as suas sugestões para que eu possa voltar daqui a pouco com mais informações notícias atualizações são muitas as mudanças que nós estamos tendo aqui e mudanças para sempre para melhor é claro se houver qualquer tipo de mudança que prejudicar em relação ao INSS nós vamos estar trazendo alertas para que você busque da melhor maneira possível utilizar isso a seu favor então aproveite esse momento que você pode contar com taxa de juros menores e se houver novas modificações pode contar com o canal Drone Diário para trazer essas informações e atualizações deixe os seus comentários é de extrema importância que você participe lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos se inscreveu aqui pode chegar até as nossas autoridades assim você pode receber essa ajuda como pode estar ajudando outras pessoas uma vez que os nossos governantes vão ter acesso àquilo que você precisa aos seus anseios aquilo que você está buscando você deixa aqui e outras pessoas têm acesso ao que você está necessitando nesse momento então portanto é importante a sua participação daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo fiquem com Deus um forte abraço gratidão a todos que nos acompanham e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti